Na manhã desse dia, 15 de agosto de 2017, um caminhão invadiu e destruiu parcialmente uma loja de materiais elétricos situada na cidade de Rio Verde, estado de Goiás. Essa é a TV Cívica mostrando para todo o Brasil e o mundo o que acontece nas comunidades. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. A carreira voltou aqui agora, em cima da caminhoneta, cheia de cimento, perdeu o controle aqui, ó. Aquena presidente vaga aqui, ó. A mulher tá aqui, um perigo grande. Ó. Cortou dentro de uma loja, pegou um fixo-mundo aqui, ó. Chegado. Meu Deus do céu. Dá uma água pra ela, né? Não pode. Pode tomar água também, não? Não. Nossa, aqui. Dá uma cenoura, meu Deus? Já. Já. Que isso, meu Deus. Gente do céu. Que isso, 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 que isso